O negócio é o seguinte, isso hoje foi tipo uma experiência incrível. Pra mim foi como se eu fosse adolescente de novo. Então, a gente voltou de uma tour agora em São Paulo e no centro-oeste de Minas e pra gente voltar já no calor do rolê e abrir pro PNAPS, que é uma puta referência pra todos nós, né? A gente fez o primeiro show aqui na obra, abrindo pro Rai, a gente colocou uma música do PNAPS no repertório porque é uma referência muito grande, então assim, absurdo, absurdo. E a gente tocar pra amigos numa casa que é referência pra gente, enquanto público, enquanto banda, foi muito legal, demais. Várias caras novas também que não conheciam o som, recebendo super bem, nos procurando depois do show, foi uma experiência maravilhosa. Nossa, mano, essa banda que tocou hoje antes, essa mieta aí, nossa, fiquei assim, tipo, foi um alívio, sabe? Tipo, ver que, é isso que eu tô falando, aqui existe essa manutenção da cena, entendeu? E em São Paulo também tem, tem muita banda legal lá, só que elas não tem onde tocar, cara. Mas foi muito legal vir aqui, ver, conhecer essas meninas do caralho e ver que a obra ainda rola. Eu acho até um pouco pretencioso pensar dessa forma, ah, existem bandas que se formaram porque tem o PNAPS como influência. Sim, é um fato, mas eu não consigo ter essa consciência. E aí, quando a gente vê, né, a banda tocando e falando, pô, o PNAPS é uma influência, é super emocionante. E uma banda boa como o Mieta foi uma emoção. O show aqui é sempre bom, né? A obra é um lugar que sempre nos recebeu muito bem. E, assim, eu lamento que não tenha um lugar hoje em dia em São Paulo do jeito que é a obra, do jeito que funciona aqui. Uma coisa que até a gente comentou muito antes de vir pra cá foi o profissionalismo, porque tudo é tratado aqui. Desde o primeiro contato, o schedule, os horários, as passagens, a gente vem tranquilo pra cá. E o público de Belo Horizonte é maravilhoso, não é por nada, mas, cara, é muito bom tocar aqui. E eu espero que a gente possa tocar muitas vezes aqui ainda. A guitarrista do Mieta, a Bruna, que arrasa, ela é maravilhosa. E ela tem 20 anos. É muito incrível. Aí eu falo, gente, como pode, né? Sendo que a última vez que eu toquei aqui faz 17 anos, ela tinha 3 anos. E essa questão, essa noção do tempo é muito louca.